Hoje eu vou mostrar pra vocês a melhor addon barra mod de Ben 10 para Minecraft E também fiz um minigame muito divertido Então seja todos bem-vindos a Minecraft Ben 10 Então bora lá Gabs que hoje a gente vai mostrar a melhor addon de Ben 10 pra galera Então bom, você está pronto cara? Cara, eu estou mais do que pronto Ah, antes de tudo eu quero falar pra você que eu vou fazer um desafio aqui hoje Você já aceita esse desafio? Ah, claro que eu aceito né mano, eu nunca recuso o desafio Mas calma aí galera, eu também quero fazer um desafio pra vocês Todos vocês que estão assistindo esse vídeo eu desafio a você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal E bom, agora eu vou mostrar um pouquinho da addon e já faço o desafio com o Gabs Antes de tudo eu quero falar pra vocês que essa addon agora está muito completa Até porque ela está com muitas roupas Tipo, muitas roupas mesmo Pelo que eu contei tem 17 uniformes E antigamente tinha 4 ou 5 Ó, tem essas roupas aqui do Ben 10 Omniverse, Ben 10 Mil, Supremacia Lenigna, Omniverse também, o clássico Tem a roupa aqui do Albido, aqui também do Omniverse É, você virou então um cavaleiro eterno então? Aham, passa o seu dinheiro Mano, eu vou continuar aqui, já tem mais roupas aqui Também tipo, do Ben 10 Herói aqui Tem o do Ben Zarro Mano, tem muitas roupas, até mesmo da Gwen e do Mutante Rex, galera Mas eu também quero falar pra vocês que teve update nos Omnitrix E pelo que eu contei tem mais de 30 Omnitrix E todos são separados aqui no baú Olha isso daqui ó, tem muitos Omnitrix E eu errei a contagem, tem 28 Omnitrix Além de adicionar Omnitrix novos e também alienígenas novos Mudou os ícones Eu não sei se o dono da addon, o Sr. Kaique, assiste o meu vídeo Mas se você estiver assistindo esse vídeo Eu tenho uma dica pra dar pra você, cara Esses ícones aqui, eu achei eles um pouquinho feios Mas eu também entendo que isso daí serve pra deixar mais leve Pra galera do celular Mas eu tenho uma ideia pra você Que tal você fazer duas ressources? Uma ressource com os Omnitrix todos em HD Os ícones e os Omnitrix Pra galera que é do computador Que nem eu e que nem vários youtubers Que é bem mais bonito gravar pra vídeo quando é algo HD E faz uma ressource light Que no caso é essa ressource pra galera do celular Aí vai tá todo mundo conseguindo jogar e fazer o seu conteúdo Quem youtuber vai usar a versão HD E quem só quer jogar usa a versão light Mas é só uma dica mesmo, tá bom? E outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, galera É que essa addon dá pra jogar 100% no survival Ainda mais se você combar com uma addon de estrutura Que eu vou tá deixando aqui na descrição Na real eu vou montar um addon pack pra vocês, tá? Vou tá deixando aqui o addon pack na descrição Caso vocês queiram tá usando, tá? É o melhor addon pack de Ben 10 na minha opinião Tudo aqui nessa addon é craftável, galera Ou seja, você vai conseguir jogar ela 100% no survival E agora que eu já apresentei tudo Eu vou fazer o meu desafio aqui com o Gavis Demorou, Gavis? Demorou, mano E esse baú aqui, cara? Não, 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 não Não, não é esse Eu quero ele Não, não, não Ó, vou fazer o desafio aqui pra ti, demorou? Demorou, vai Pode falar Ó, aqui tem uma vila NPC E na vila dos NPC tem vários e vários baús E eu pedi pra um amigo meu Sair colocando alguns Omnitrix nos baús Ou seja, a gente vai ter um minuto pra achar o Omnitrix Quando achar o Omnitrix o PVP vai estar ativo Quem fazer três pontos ganha, pode ser? É, pode ser, mas... Calma aí, Crazy, vem aqui, não O quê? Deixa eu ver É uma nova adicionada, se eu não me engano, mano Vem aqui Mano, eu acho que você vai me trolar, cara Trolar? Mano, tá ficando maluco Eu sabia, eu sabia, eu sabia Não, 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 não Não tá valendo, não, não Mano, que cara pilantra Ah, mas Gavis Oi Eu sou o cara mais sortudo do mundo, Gavis Olha aqui Achei Eu sou sortudo Por que você é sortudo? Porque eu vim no lugar mais óbvio Eu vou ter o Omnitrix Mano, eu já achei o meu A batalha tá valendo Você já achou o seu, então? Achei Deixa eu ver XLR8, cromático Pernomossauro Humano? Ah, entendi, cara Mas calma aí Então, esse daqui Ih, mano Eu quero ter defesa Então vamos assim Gavis, eu estou pronto, Gavis Eu também tô pronto Eu tô procurando você Nossa, olha isso Mano, tá muito lindo essa Adam, Gavis Tá muito lindo essa Adam, cara Realmente, tá muito lindo Mas cadê você, Quincy? É impossível você não me achar Tipo, eu tô gigante Eu tô te medo Eu não tô vendo você Eu tô na desvantagem Sabe por que você não tá me vendo? Você tá, não Você tá invisível Ai, calma Mano, eu vi um pulo Que isso? Você é tal gosma É o gosma Ah, derrotei o gosma Boa E aí, Gavis Mas tem várias pra uso Você quer explorar mais? Vamos lá no laguinho de novo, rapidão? Vamos fazer então uma corrida Vamos começar daqui, ó Ah, bora então, vai Ó, vamos lá, Gavis Um, dois, três Valendo Beleza Sai de me bater, pilantra Nossa, mano Ó, da outra vez você me bateu E deu sorte, cara Então eu espero que dessa vez Deu sorte também Espero que não, né? Por que você espera que não, cara? Porque eu quero ganhar Então você tá pilantra assim? Óbvio Nossa, então você tá mandra aqui Tá, eu tô continuando achando Eu ainda não achei nada, Gavis Cara, antes de eu ver Achei, achei, achei Achei, boa Achou? Então eu tava lendo o PVP Nossa, mas que Oxi Nossa Eu peguei um mini tricks aqui que eu não conheço Ah, Gavis Eu acho que eu tô ferrado Por quê? Ah, todos os meus modos da força 3 e resistência também Nossa Que perfeito Beleza Cadê você? Eu? Aham Eu tô Até te acabei Calma aí Ah, você só fica invisível Você nunca vem aqui no frente Ui, o topo você tá de alien X Deixa eu ver É o cromático alien X Nossa, você usou a fusão de cromático e alien X Qual mini tricks é esse, Gavis? É o biogosma, cara Oxi, eu também tinha pego um biogosma E o meu não tinha Ai, ai É, eu tinha pego o biogosma Provavelmente também tinha esses aliens Deixa eu ver Cromático É, eu tinha o cromático com alien X Bom, mas de qualquer jeito E eu posso te mostrar uma coisa rapidão? Claro que pode Mostra aí Arma, tu, bola Nossa Toda vez que eu vejo o Arma, tu Eu só consigo lembrado Terremoto Eu tô fazendo um terremoto Mas, bom, Gavis Você tá aí atrás E vai ter a última rodada, mano Eu vou começar ela Ninguém mandou você cavar até aí embaixo Meu amigo, eu tô na bad rock Quero ver você voltar pra cima A última, Gavis Ó, o tempo vai tá valendo Em um Dois Parecia Três Tá valendo o tempo, Gavis Eu não sei como você vai sair daí, meu amigo Eu tô subindo, né Com o cromático voando Ah, então beleza Ah, mano Essa é a pessoa mais certuda do mundo Mas eu já vou aproveitar que você tá aí embaixo Pode pegar mais do que um Minitrix Porque eu literalmente achei o Minitrix Na primeira casa que eu passei, mano Acho que pode, ué Você escolhe o que é melhor pra você Ah, então demorou Eu vou sair procurando aqui, cara Mas eu acho que eu não vou ter a sorte Porque, tipo, eu tive muita sorte A primeira porta que eu abri Já veio aqui o Minitrix, cara Ah, não, você é muito sortudo, mano Não, eu sou um pouquinho Oh, acho que esse daqui me deu a dica, hein Eu achei um Você achou um? Eu acho que eu recebi Ih, eu recebi uma dica falsa, mano Olha aí Gavis, a gente tem 20 segundos, mano E eu tenho um Minitrix Que eu não sei se ele é muito bom, não Cara, eu também nunca testei o meu Minitrix, mano Mas ele parece ser bem legal Ah, com certeza você veio nessa casa Com certeza Ah, não, meu Acho que eu ganhei Eu peguei um Minitrix muito bom, cara E... Ah, acabou o tempo, Gavis Acabou o tempo, mano Ai, meu Deus Eu peguei dois Minitrix Deixa eu ver aqui qual eu vou usar Nossa, esse daqui tem... Mano, eu não vou nem pensar, né, galera Eu sei qual eu vou usar, mano É óbvio que eu vou usar esse daqui, né Peraí Vamos ver quais heróis eu posso pegar, mano Já sei Já sei qual eu vou Calma aí Toma Vamos Cadê você, Gavis? Não, eu quero saber quando você vai Macaco-aranha Macaco-aranha? Aham Eu vou apelar porque eu quero ganhar, cara Cadê você, então? Eu só não vou com o Alinx, mas eu vou com... Ah, meu Deus Eu já tô vendo você Olha pra trás O que você tá usando? Atômico Vai! Supremo Supremo Nossa, o Atômico é muito forte Que isso? Toma Ah, por que você tá apelando tanto? Eu vou acabar com essa vila, mano Eu não quero saber Não vai, não vai, que eu tô na minha forma suprema, cara Ai, nossa Ô, Ultra Supremo Ultra Supremo Corre, 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 corre Corre nada Corre nada Eu tô aqui com você, vou? Eu solto o teia Eu tô aqui Ai, calma Sai Calma Sai, o Atômico, sai Nossa, o Atômico é muito poderoso, Gavis Ai Você não toma dano, né? Não Você não toma dano? Você não Nossa, cara Deu ruim total, galera Preserve Se eu tomo dano? É Tomo nada Tomo nada? Ah, entendi Não tomo dano, não E aí? Ah, beleza, então Calma aí Ah, não Você não pegou o Alan X, mano Eu acho que eu vou tomar um tapa Até quando eu vou só no Supremo, velho Vamos ver Ai Não, você não tomou Você também não toma dano? Você não Eu tô praticamente no GM Você não consegue me acertar Nossa, cara Sai daqui É, é, é Mas acho que não vai ter Ah, não Ah, você teve sorte, Gavis Bom, essa daqui foi a Haddon de B10 Eu tentei criar um minigame novo Eu espero que vocês tenham Se divertindo com esse minigame E é isso Se quiserem mais vídeos com essa Haddon Comenta E até o próximo vídeo, rapaziada Deixa o like Tchau 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 Tchau